Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Logueira e esse é o canal Já Contei, hoje com mais um vídeo com as últimas novidades, só as notícias light da semana. Se bem que hoje não está tão light assim. Agora para de lenga-lenga e vamos às notícias. E alguns seguidores do canal Neagle estão reclamando nas redes sociais e também nos comentários dos vídeos sobre o conteúdo atual do canal. Muitos falaram que eles estão sem criatividade e que os temas, os assuntos e os vídeos não estão tão interessantes. Outros seguidores defenderam dizendo que isso pode estar acontecendo por causa do Neagle Show. Para quem não sabe, os meninos do Neagle estão fazendo show pelo Brasil, passando por várias cidades. São Paulo, Recife, Curitiba, Belo Horizonte. Vão passar no dia 8 de outubro em Porto Alegre. Meninos, me convidem para ir lá. Eu ia gostar de ir lá, assistir o show, fazer uma entrevista, quem sabe. Ia ser bem legal. E por esse motivo, alguns seguidores falaram que está difícil conciliar os shows com a programação do canal. Quem também está sofrendo com as críticas nos seus vídeos é o Lucas Neto. Vários seguidores informaram que não gostam dos vídeos quando ele contra a cena com as crianças que aparecem por lá. Que não pelas crianças, que não são as crianças que fazem o vídeo deixar de ser interessante. E sim o roteiro que acontece quando elas estão presentes. No Twitter, o Lucas já tinha falado sobre isso, que estava um pouco chateado com essa repercussão negativa. E essa semana eu noticiei que a Daniele, do canal Daniele Diz, teve uma de suas fotos no Instagram repostada por nada mais, nada menos que Justin Bieber. Muitas pessoas me falaram que ela já era youtuber há um tempão e tudo mais. Eu realmente não acompanhava ela, agora já estou acompanhando. E essa semana ela fez um vídeo do desafio da pizza, botando várias coisas estranhas numa pizza, ao lado do Lucas Rangel e também da Ana Luisa. O vídeo fez um maior sucesso e várias pessoas comentaram no vídeo que gostaram bastante. E a cantora Cia participa de uma animação que vai chegar nos cinemas no dia 5 de outubro. A cantora australiana Cia virou uma pônei popstar em My Little Pônei, o filme. Além de ganhar uma personagem na animação, representada com suas características físicas, a artista compôs e gravou a música Rainbow, recém divulgada em suas redes sociais. No filme com estreia nacional agendada por dia 5 de outubro, Cia é representada pela personagem Sunbird Serenade, descrita como uma criatura Pegaso e estrela do pop no reino de Equestria. Bom pessoal, essas foram as notícias light dessa semana, deixa o seu joinha, ele é super importante, a gente se vê aqui todos os dias. Um beijo, te vejo lá no Instagram. Tchau, tchau.